Bom dia, amiga! Bianca, você tá bem? Olha aqui, Bianca, olha aqui. Tá acordando, hein? Gente, esse é um teste. Vocês estão me escutando. Ah, se não tiver, o vídeo vai ser em silêncio. A gente vai no primeiro sombozão. Espera, eu preciso mostrar. Ah, eu achei lento, eu queria ir nessa de boia, mas a fila tá muito grande, senhor. A tataruga. Olha o meu cabelo. Meu Deus, que medo! Ai, senhor, ai, minhas costas. Isso é muito top, gente. Ai, essa parte vai doer. Ai, não doeu. Ah, aqui vai parando, não gostei. Meu Deus, o chão tá vindo. Meu Deus, gente, eu não sei onde isso para. Gente, o celular parou de gravar. Ainda bem que eu tinha me afogado. Agora vamos em qual? Eu quero ir no da boia, mas a fila tá muito grande. Vamos naquele do tubo da principal? Vamos. Vamos naquele lá. Gente, dá muito medo aquele lá, porque... A gente já foi, né, amiga? A gente já foi, né? Quem tem claustrofobia não entra naquele negócio. Não, é muito quente lá dentro, você não consegue respirar. Ai, gente, agora vai no de tudo, que é... Tá bom. A Agatha tem medo. Eu vou filmar para vocês sem tentar cortar a parte que eu me afogo. Ai, gente, tá aqui. Eu sou a última, né? E eu tô morrendo de vergonha de gravar sozinha aqui. Agora eu tenho que esperar a Beatriz descer lá embaixo, porque... Gente, faz muita turma. A Bianca... A Agatha tem encher o celular lá embaixo. Valeu! Ai, meu Deus, aqui é muito quente. Ai, meu Deus, que medo. Não, eu tenho medo de tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, só um pouco. Ai, tô com medo. Ai, que calor, meu Deus. Tô ficando fortear. Ai, meu Deus. Um conselho. Não vamos ver esse aqui. A gente vai pegar. Vai, amiga! A Beatriz. Ai, ela vai de costas. Gente, foi muito rápido. Eu tava tentando gravar na mão, né? Só que daí eu não tava entrando na minha mão. Daí o moço falou, vai, gente, vai, rápido. Daí eu desisti, daí... Mas vai muito rápido. Senhor, meu coração. Mostra! Eu fui de costas também, hein, gente. Eu falei. Que horror. Agora a gente vai na... Na correnteza, né? Mano... Ai, eu não consigo gravar. Achei que eu ia bater a cabeça nas pedras. Gente, eu me espero. Vou filmar aqui pra vocês que é da sombra. Olha só. Tá louco, menina. Vai entrar de parte. Vou pra caverna agora. Oi. Vamos pra caverna. Cadê a Bianca? Ela tá ali. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Gente, agora eu, o Shell e o tio, né? A gente vai no... Naquele tabacá que a gente falou que ia, né, Shell? A Bianca não vai nem a Agatha e nem a Beatriz. Você vai, Tiago? Eu vou pensar. A gente vai naquele maior, só que eu mostrei pra vocês, né? Ai, eu tô com medo. Eu acho que eu vou regar na hora. Gente, eu tenho medo. Porque ele é daqueles tapetinhos que tem que diger. Vocês sabem se tem que regar pra gente ter de novo 10 anos de escada, né? 10 anos de escada. Ai, eu sei. Ai, é o Shell. Ela não desceu. Gente, eu pensei que eu ia pular. Meu Deus, agora eu quero descer. Eu parei lá no meio. Eu parei bem na hora, bem na hora que chegou no... Que chegou. Não, não. Meu Deus, eu juro. Uma vez só. Eu fiquei moleque! Me ajuda! Quase que eu falei, eu vou descer, eu vou descer em pé mesmo. Mãe, eu juro nada, sabe? Mas ainda bem que eu nem senti nada. É legal, amiga. Mas jura, é tão nervoso. Não vou, não. É o nervoso. Todo mundo lá na escada tava me olhando. Mayumi, Pia. Dá oi, Mayumi. Gente, eu perdi esse negócio. Ai, que horror. Gente, meu celular acabou a bateria, tô tendo que gravar da minha mãe. Enfim, a gente vai naquelas bolas. Pera, eu vou mostrar pra vocês que o celular da minha mãe não vira assim na hora. Nem o celular vira, na verdade. Pera, eu vou mostrar pra vocês. Daí vai... Nós três juntas, não vai? Sim. Vai eu, a Beatriz... A Bianca já vai. A Bianca já vai. Eu vou tirar da... Eu vou com o celular lá dentro, gente. E eu vou filmar... Eu vou filmar... A minha mãe vai filmar por fora. A Bianca. Gente, eu fui mais... Mais duas vezes naquele brinquedo rápido. Grandão. Eu sou muito tranchosa. A Bianca! O Shell! O Shell! O Shell! O Shell! O Shell! Foi resgatado! Tá sem ar! Tá sem ar aí, filho? Tá sem ar aí, filho! Cansou? Cansou? Gente, eu vou te ajudar, não sei por Deus Mano, eu comecei a tomar mesmo com o olhado É mesmo? Então vai lá, dá uma olhada Ah, é muito legal, amei Mas fiquei sem ar Que eco, gente, eu respirava e parecia Ai, que medo Lá vem, lá vem Lá vem Uma hora depois Quer sair? Quer? Oi Pensa em umas crianças Pamonha É tudo sedentário É tudo sedentário É porque não dá para respirar Ai, moço, minha perna está preta Oi, deu até um friozinho Menina Conta, conta Eu fui dando cambalhota daqui até De lá até aqui A gente estava vendo Eu falei, eu fazia sinal para a Natália correr, eu falei Eu não consigo correr Gente, estou aqui no outro dia, no final do outro dia Para falar a verdade Eu esqueci de finalizar o vídeo para vocês Eu queria muito gravar para vocês na piscina de onda Mas era bem provável que eu fosse perder meu celular lá, né? Nunca mais achar Porque as ondas vêm muito forte e tal, sabe? E eu fui naquele brinquedo grandão e eu acabei ficando presa também Mas deu tudo certo no final E depois eu fui mais vezes e tal Então, eu queria gravar muito mais para vocês Mas eu esqueci as vezes de gravar, né? Porque a gente ficava brincando e tal Daí a gente esquecia Mas o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei Se inscrever no meu canal Ativar o sininho das notificações Me seguir no meu Instagram que está aparecendo aqui embaixo Um super beijo Tchau, até o próximo vídeo Tchau Tchau